Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Não tá com lá dentro e não tiro de dentro TACULA, 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 TACUL Tá com latente, não tira de dentro Ela tá com latente, não tira de dentro Eu sei que você gosta de transar comigo Eu escandalho a perereca e boto tudo no butico Eu escandalho a perereca e boto tudo no butico Falou pra tos amiga que o papai é sinistro Dibutando na perroca novinha, eu sou sinistro Eu botei na peteca e juntei no butico Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa, for poder sem sentimento Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa, for poder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Eu sei que você gosta de transar comigo Eu escangalho a perereca e boto tudo no butico Eu boto todo no butico Eu escangalho a perereca e boto tudo no butico Falou pra tos amiga que o papai é sinistro Divulgando minha piroca novinha, eu sou sinistro Eu botei na peteca, joguei no teu cotidinho Tá rolando dentro do tiro de dentro O menor aqui da tropa pode lutar sem sentimento E se é o Didi Robão, tá lançando a nova moda